Lucas, por que que tu tá falando em nome da tua mãe? Por que que ela não quer se pronunciar? No momento, ela não está apta ainda a falar, por causa de todas as crises que ela teve, porque ela tem, já foi dito que ela tem síndrome do pânico, a gente tentou até, inclusive, ontem fazer um vídeo com ela, dando alguma explicação até para familiares que pediram o vídeo, mas ela não tem condições. Até a família fica um pouco nervosa por falar, porque toda situação é complicada. Vocês estão seguindo alguma orientação? Tem conhecimento do resultado, do método desse exame? Foi o quarto exame que ela fez, teve um positivo, depois, quando foram até a sua residência, um deu negativo e outro deu positivo, fizeram tipo uma contraprova. Nesse mesmo dia, ou no outro dia seguinte, a família foi testada, alguns conhecidos testados, e todos os exames deram negativo. Na dúvida, quanto ao resultado do exame, a gente procurou fazer um particular, que é conhecido como o exame do cotonete. Por alguma orientação médica, vocês procuraram esse quarto exame? Não, a gente não procurou um médico ainda, até porque ela estava em isolamento, mas agora a gente vai sim procurar algum médico, vai até psicólogo para ela, vão dar todo o que ela precisa, o atendimento que ela precisa. E por que vocês contestam os resultados dos exames feitos pela prefeitura? Olha, a gente buscou a fazer esse exame, porque todos os familiares já tinham dado negativo, depois veio exames de vizinhos, conhecidos, amigos, que também testaram negativo, ou seja, todo mundo que ela teve contato, deu negativo. A prefeitura de Cachora do Sul emitiu nota na noite de quarta-feira, esclarecendo sobre os exames da cabeleireira e também sobre a indicação de isolamento social. Abre aspas. A paciente procurou a rede pública de saúde na UPA 24 horas nos dias 29 de maio e 2 de junho de 2020 e foi testada por encaminhamento na rede pública duas vezes, nos dias 2 e 5 de junho. Neste dia 5, o teste foi realizado na casa da paciente pela equipe do município. Nas duas oportunidades, o teste foi positivo para a Covid-19, conforme teste rápido de anticorpos, que é o teste indicado para este período. A paciente apresenta agora um teste de tipo RT-PCR, realizado na rede privada no dia 8 de junho de 2020. fecha aspas. A prefeitura ainda disse, abre aspas, esta metodologia RT-PCR, conforme Ministério da Saúde, segundo a Sociedade Brasileira de Patologia, Clínica Medicina Laboratorial, é o teste laboratorial de escolha para o diagnóstico de pacientes sintomáticos na fase aguda. fecha aspas. O resultado do exame com resultado negativo, feito em laboratório privado, foi divulgado por ela. No próprio documento diz o seguinte, item 2, O teste de PCR-COVID-19 é primeiramente indicado para indivíduos com sintomas e tende a negativar aproximadamente uma semana após o término da doença. Este é um teste para identificar se o paciente tem o vírus e não para saber quem já teve a infecção. Item 4, resultados negativos não excluem COVID-19, especialmente quando a probabilidade da doença for alta, quando em contactantes de pacientes positivos ou em regiões com alta prevalência de COVID-19.